Oi pessoal, eu testei o secador da Gama Italy via Veneto e todos os detalhes você acompanha agora no nosso review. O secador via Veneto possui até 2.200 watts de potência, o que garante uma secagem mais rápida. Ele conta com duas opções de velocidade e três níveis de temperatura, para se adaptar a todos os tipos de cabelo. É leve, tem 630 gramas e não cansa ou incomoda os braços durante o uso. Seu cabo mede 1,80m e está disponível nas opções 110 e 220 volts. Para quem está procurando o secador para usar em casa, fazer escovas simples ou secagens rápidas, o Via Veneto é uma boa opção. E se ainda restou alguma dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar. Nos vemos na próxima!